E aí, guerreiros, hoje vamos aprender a desmontar essa parte frontal do ar-condicionado LG Dual Inverter. Galera, pra desmontar, é bom sempre deixar o ar desligado, o disjuntor dele, pra evitar choque. Galera, ao desmontar, a primeira peça que a gente tira é essa parte de baixo. É só puxar, ó. Às vezes quando o ar é novo, tem uma dificuldade maior de puxar, a gente pode enfiar uma chave de fenda no canto aqui pra puxar. Se o ar já estiver usado, ele tá mais fácil de tirar, é só puxar com o dedo, assim que ele sai, ó. Tudo de encaixe. Do outro lado a mesma coisa, aperta e puxa. Desce um pouco e puxa pra frente. Aqui, galera, pra tirar essa parte de plástico, esse ar não abre igual os outros ar mais antigos. Vamos tirar esse parafuso e esse outro aqui, ó, do outro lado. Parafuso Philips. Do outro lado. Galera, é só inclinar um pouco. Antes disso, vamos tirar esse filtro. Tem um filtro aqui em cima. O filtro, galera, é esse aqui, ó. Pra tirar ele, é só puxar pra cima. Já solta. Solta bem fácil. E aí Já tiramos o filtro. Agora é só puxar pra frente um pouco, ó. E balançando ele. Inclinou um pouco. Vamos aqui em cima. Tem uns encaixes aqui, ó. Galera, aqui em cima tem esses encaixes. Essa parte preta é só puxar com a mão. Essa parte branca é pra cima. Pra cima. Vou colocar a mesma coisa. Já soltou. Agora, essa parte solta. Já puxando ele pra cima. E aí Galera, pra tirar Essa peça Da pá aqui, ó. Tem dois parafusos. Tem esse parafuso. Esse parafuso preto aqui, ó. E esse outro aqui, ó. E aí Vou puxar pra frente um pouco, ó. Ele é encaixado aqui embaixo. Desconectar o ventilador. Desconectar o Motone. E essa plaquinha de Acionar aí. Galera, nesse caso O dreno tá nesse canto aqui, ó. Pra tirar o parafuso É só tombar ele. Então vai aí. Esse parafusar aqui. E aí O dreno, às vezes, galera. Vai tá desse lado E a tampa do lado de cá. Agora vamos montar novamente. Para tirar o ventilador, galera. É só tirar esse parafuso desse lado. Puxar o evaporador pra frente. Desparafusar. Esse parafuso aqui, ó. Do ventilador, não. Dessa ventoinha. Desparafusou. É só puxar ela pra trás aqui, ó. Nessa direção que ela solta. Agora vamos montar novamente. Encaixar ele aqui no meio. Agora, o outro parafuso. Encaixar o conector na direção correta. E aí Agora é essa peça branca. E galera, vamos encaixar primeiro em cima. Depois se encaixar em cima, é só apertar aqui embaixo, ó. Não forçar muito. E às vezes, quando tá agarrado, porque tem algum conector na frente, ó. Apertando devagar, ele encaixa sem forçar. Agora, galera. Os dois parafusos da frente. Agora, a tampa de baixo. Para encaixar ela, vamos encaixar primeiro a parte de baixo. Agora, é só apertar. E agora, E agora, a tampa de baixo. E agora, vou arrastar a parte de baixo. E agora, eu vou tentar pegar a parte de baixo. Vamos ligar o ar para testar. Ligar o disjuntor. Será belezinha, tá? Galera, colocar o filtro. O filtro encaixa a primeira parte de trás. Depois é da frente, é só apertar. É isso aí, guerreiros. Até o próximo vídeo.